Gente, hoje é aniversário da Johanna. É você? Ah, a Johanna. Ela até me namorava uma roda de pulmão, porque isso é tradição, né? Parabéns, hein, meu irmão, pra saúde, muito axé. A gente vai tocar um correzão tão chachadão pra você dançar. Oh! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL